Olá, Moluscas e Moluscas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o que eu tô falando é o BonusCat E hoje, como pra começar a semana bem, a semana da culpa é direito Vamos para mais um episódio de Sampaio Tenta Mas, gurizada, antes de mais nada, cara, eu quero passar pra vocês umas imagens Da próxima atualização que o Yandere deve, ele tá atrasadinho, na real, com as atualizações Que ele tá dependendo de outra pessoa pra ajudar ele, vai as buquina na louca Mas, no entanto, mano, as imagens são demais, então enquanto eu vou falando, vai olhando aí Mano, essas imagens são bem bizarras, porque tem uma que tem essa aí que tá aparecendo a... Tipo, a Yandere-chan amarrada na cama, é muito WTF Assim como a que aparece a Cocona, tipo, sendo enterrada, mano, não vai dar de enterrar a Cocona Mas eu acho que a mais bizarra de todas foi essa que aparece essa máquina estranha, bizarramente bizarra E também essa que aparece a Yandere-chan levando a porra da Cocona pra máquina bizarra Mano, isso é realmente assustador, mano E a gente não sabe o que vai acontecer Então, pessoal, sem mais delongas, vamos criticar pro nosso Senpai Tenta Antes de mais nada, se você não é inscrito, clica aqui nessa carinha ali, minha cara de abobado Tipo, ooooh E se inscreve pra receber mais vídeos de Yandere Simulator Eu sei que você gosta de Yandere Simulator E se você quer que seu Senpai Tenta apareça, escreve lá embaixo Eu meio que pego os que tem mais like, que são os mais interessantes E tem muitos que eu não faço Porque eu já fiz nos outros vídeos de Yandere Simulator Que você pode conferir no canal Então se inscreve aí pra receber todos os vídeos, beleza? Então se inscreve aí pra receber todos os vídeos, beleza? Beleza, pessoal, o primeiro pedido é do Pokerio5662 Senpai Tenta, Molusquete Esse daqui é como conseguir uma professora zumbi Olha só essa ideia Abra a tela de easter egg e aperte Y Cyborg Mode Peça para uma professora te seguir até a parte onde a Cocona tende a ligação Espere a Cocona chegar Quando ela chegar, teleporte-se para onde a Midori Gurin está Lá em cima no rooftop, pelo visto, né? 4. Pegue o balde com água, aperte B Com água nele, é claro E jogue na Cocona e na professora Sa, vá para onde o Senpai e os meninos e as meninas ficam 6. Rapidamente peça para a professora parar de seguir você Você vai estar com um talc na cabeça Mano, muito WTF esse aqui, mas vamos embora Bom, primeiramente eu tenho que entrar no Cyborg Mode, né? Então vamos lá Esse aqui Que é o modo, o modo Cyborg, ele na real É um dos modos mais interessantes dos anos Porque eu fico assim, ah, ele sexy com essa roupa que cola, tipo, a minha bunda Será que meu peito cresce, se eu aumentar? Nossa, meu peito cresce e progressivamente a roupa também cresce Então vamos lá É, peça para uma professora te seguir até a parte de a Cocona tende a ligação Então vamos acelerar só um pouco o tempo Primeiro eu vou aumentar a reputação e a sedução para encantar a professorinha Tá, é... Segunda-feira Ok, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É na sete e meia que a coisinha vem aqui, né? E o legal é do Cyborg Mode Que se você não sabe Só no Cyborg Mode você pode falar com a professora E pedir para essa professora te seguir, meu Isso é muito legal E tipo, é tridiferenciado também Então vamos lá Agora ela fica aqui, ó Sacudindo os peitos do meu lado Olha aí, que sapato Tá, eu vou tirar a música do Cyborg Mode E agora ela fica ali Eu e a professora de Educação Física Que legal, professorinha Que legal Legal, vamos lá Vamos acelerar o tempo 7.21 Meu Deus, 7.22 A Cocona tem que atender as piranha dela, né? Então vamos lá E vamos lá Ele pediu péssima para a professora te seguir até a parte de a Cocona Espera a Cocona chegar Quando ela chegar Teleportes para onde a Midori Gurinha está Pegue o balde de água E jogue na Cocona e na professora Olha só Que louco Aí eu tenho que ir lá pra cima É... Aí Não, não Não vou ir lá pra cima Aí agora A Cocona vai atender o telefone Não, pera aí O primeiro tem que ser o balde Meu Deus Eu esqueci de ser o balde Eu sou de dilatar Eu sou de dilatar Beleza Agora eu solto aqui É... 6 Nossa Cadê a Cocona? Nossa, a Cocona foi atender lá A Cocona, corre! Nossa, a Cocona, como você corre? A professora Oi, professora Não, vem cá Vem cá, professora Vem cá, professora Aí Agora a gente pega o balde Nossa, derruba Derrubei Será que isso molhou a professora também, mano? Nossa, vamos ver Aí agora Nossa, eu tô um pouco perdido nesse aqui E... Jogue na Cocona, professora Vá para onde seu pai Os meninos ficam Bora lá 6 Na professora Os meninos e as meninas ficam Rapidamente peça para a professora Parar de seguir você Tá, professora Professora, pare de me seguir Oi, seu pai Eu tô com a bunda colada, seu pai Não me olhe Cadê a... Cadê a profe... Mano Mano, cadê a professora? Profe... Pro... É professora Mano, cadê a professora, velho? A professora sumiu, rapaz Como assim? Teacher, teacher Mano Que isso? Nossa A profe... Nossa A professora Você tá cagada de sangue, filha Nossa Mano WTF Nossa 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 What? Mano, olha essa professora, velho Ela virou tipo um zumbi mesmo Aqui, ela não para Ela tá Ela tá tipo Foda-se Caraca, professora Que porra é essa? Tipo Nossa Cara, não tá entendendo Tipo Ela vai ficar com os braços aqui Bugada pra ser Tipo Que legal Mano Mano WTF Ela volta pro posto dela ali Cuidando da portinha do colégio Véi Só desculpa Eu não posso falar com você agora Mano Cara Olha aí Essa margurizada Nossa Incrível Ela ficou Tia Você tá meio bugada Assim, sabe Seus braços Eles estão meio travadinhos Mano Não vai cansar os braços não Professora Nossa Cara Isso é muito massa Tá Agora professora Eu cansei de ti Não preciso demais de ti como zumbi Agora eu te mato Porque eu mato os zumbis Yeah Beleza pessoal Vamos pro próximo Senpai Tenta Beleza pessoal O próximo Senpai Tenta É do Luiz Henrique Pereira Pena Que pena de você Senpai Tenta Descobriu um bug No Yandere Aqui estão os passos Virem no modo cyborg Nossa Vocês tão gostando Do modo cyborg Mate algumas pessoas Exceto as que não tem clube Como My Wife Cudeira E etc Pegue uma faca E mate uma professora Ou aluno P... 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 Picape Como assim meu Um carro Escondo o corpo Onde ninguém Poderá encontrá-lo What? Pegue todos os torços Coloca na frente Da porta da escola Certifique-se De que formou Uma barreira Sem nenhum vão Na hora dos alunos Irem embora Eles ficaram Presos nos torços Mas se acelerarem O tempo Eles o que? Eles bugam E atravessam os torços É Assim jovem Eu não entendi muito bem O que o senhor quer Porque ficou muito confuso Sinceramente Mas eu entendi Que ia fazer Uma barreira De torços Mano Isso é bizarro Pra cacete Mas eu achei legal Pra caralho Então vamos fazer isso Mano É... Cyborg mode Cyborg mode É o mais legal Eu vou com essa espada Pra aula Oi professora X1 X1 professor Nossa desculpa Professora Tá vou pra aula E Andri Tinha menina Tris de boa Tá ligado Tá com uma espada No meio da aula Uma roupa colada Super sexy Tipo tá fazendo cosplay Tá Eu acho que não foi isso Que o menino pediu Mas eu... Ai ai Que isso que o Dery Não, não Fica assustei Fica frio Fica frio Nossa Fica frio Fica frio Tchau Vai Nossa As meninas tão cagando Mesmo Tá ligado Oiê Oiê Tá Fiz cinco mil pedaços De vocês Não dá de roubar Um anel dela Não, não dá de roubar Um anel dela Mas vamos pegar o torso E fazer uma barra Nossa Porque a minha espada Tá presa na parede Bizarro Tá Vamos lá Seis Aí você vai ficar por aqui Nossa Senpai Eu tô correndo com o torso Senpai Não vejo o torso Senpai Vamos soltar o torso Aqui mano Um torso What the fuck É Lá nove Vem aqui pra cá Nossa Pega Pega a espada Nossa Não dá de pegar a minha espada Tô bem embolado Cara Como é que fica a minha espada Agora Olha o senpai Tá ali Ele vai ver uma maluca Correndo Com um pedaço de corpo É um manequim Senpai Não 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 se preocupa muito com isso Não O torso caiu Não O torso não é pra cair Tem que soltar o torso Aqui Será que dá de fazer a barreira Assim Tipo Com dois ou três Caraca Por que esse torso cai Nossa Ele ficou ser retinho Nossa Coisa horrível A gente tá fazendo uma barreira Com corpos Nossa Eu vou pro inferno Por causa desse jogo Não tem problema É Seis Olá Rival tia nojenta Tá Mano Vamos soltar aqui Aí Soltei Será que tem mais alguém Lá em cima Acho que é a Kuderi Eu não peguei o torso Da Kuderi 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 Não Não quero a porra do braço Pega o torso Aí Beleza Agora vamos lá Vamos botar o último Eu quero ver Nossa Oi moço Moço Você não deveria estar vindo pra cá Eu tô fazendo uma barreira de corpo Nossa Eu entrei pra dentro do armário Eu sou o armário Eu sou o armário Solto o torso Nossa Oi Beleza Agora eu vou pra aula Como se nada tivesse acontecido Não Eu não tô sujado de sangue Porra Vocês vão fazer eu tomar banho Tá Eu vou me lavar Cara Pra ver Pra ver o que acontece Tá ligado Que é tipo Eu quero ver as pessoas indo embora Da escola É Sendo que tem uns corpo aqui Trancando Tipo Tá tudo de boa Tá ligado Uma escola Normal É a Academy School Nossa Eu tô atrasado pra aula O professor já vai me meter Uma espada numa bunda Eu vou ficar nude Nossa Será que eu fico nude bugado assim Nossa Eu fico nude Mas não tiro o capacete Não Tiro minha armadura também É isso aí É só ninja Yandere-chan ninja Tá Vou tomar meu banho Meio da aula Eu tô tomando banho Cara Mas WTF Tá Vamos jogar essa porra aqui fora também Vamos 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 Yandere-chan Vai Yandere-chan Yandere-chan Não tem delinquente agora Será que eles estão em aula? Até eles estão em aula E eu não Oi Não Pai Eu tava fazendo cosplay Entenda que eu tava fazendo cosplay Tava fazendo cosplay de puta Tá fazendo cosplay de cocona Tá Beleza Beleza gente Acho que a gente tem que ir embora Nossa Se vocês gostaram do meu cosplay Aqui é cosplay de cos puta Aqui ó É eu Sem quase nada Aqui ó Tô com meus peitos gigantes Tá Agora eu quero ver vocês indo embora Nossa Vamos lá gente Tá na hora de vocês verem Os torços Será que as pessoas encontram os torços? Senpai viu Tá Nossa tem sangue por aqui Será que alguém vai notar Que tem uns pedaços de corpo aqui Trancando Trancando as ruas As ruas Fazer a caminhada Tá gente Já tá na hora assim De vocês vazarem né Gente 100 100 100 100 Então o pessoal vai ficar ali Tipo eles viram uns pedaços de corpo Então foda-se Acho que é manequim Mas é carne Amigos É carne Cara Eles tão cagando Pros torço Tá Eu não consegui fazer Tipo Uma parede Em si Mas eu descobri Que os pessoal Meu Deus Eles cagam Por torço Seu senpai ele foda-se Ele não liga Ele não liga Beleza pessoal Vamos pro próximo senpai tentar Beleza pessoal O próximo senpai tentar É da Mikael Kiyosaki Eu cortei o nome sem querer Porque na hora que eu fui cortar Eu fui idiota Me desculpe Então vamos lá Senpai tenta Esse é difícil Meu Deus Agora fui Mata uma amiguinha perto do delinquente Ou mate a amiguinha E leve até eles Chegue o mais perto Com a amiguinha morta Para que eles te notem Corram até você Solte a amiguinha Se tem transporte lá pra cima Esqueci o nome Tá É muito específico isso Vão o mais rápido possível Se esconder naquele treco Que fica em frente de uma sala E eu não sei se funciona Vai vir um canal green Que fizeram na atualização de abril Queria ver se sua reação A esse bug Mas o bug é foda Tá Beleza 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 Não tem problema gente Então vamos ver O bagulho então Como pediu aqui Eu tenho que No caso É Pegar uma pessoinha E Levar lá Nossa Eu botei um bode errado Matar uma pessoinha Levar pros delinquentes E teleportar lá pra cima Primeiramente Então eu acho interessante A gente ativar o ebola mod Cara o ebola mod É a salvação do universo Não mentira O ebola tá matando Muita gente no mundo E eu falando que é a salvação do universo Mas no Yandere Simulator Mas no Yandere Simulator é Porque Yandere Simulator é um jogo Que a gente pode tacar putaria Sem se preocupar com nada O que é muito curioso Beleza Então aqui cara Isso aqui fica aqui em cima Tá ligado Eu posso me esconder aqui Nossa Uma mina branca se escondendo aqui Então eu posso teleportar Pro laboratório de computação Será que eu não mato as macumbeiras Tchan né Porra que merda Eu queria matar as macumbeiras Tchan Então se eu apertar Barra 8 E tá Já entendemos Então olha só Eu vou matar alguém Vem cá Vem da origurim Vem da origurim A famosa Vem da origurim Vem da origurim Vem cá Você vai comigo Nossa O pereba Nossa A mina virou uma pereba Meu Tá A gente vai lá Pros delinquentes O pereba gurim Pereba gurim O pereba gurim O pereba gurim Por que eu não posso abrir a porta Só porque tá Com a pereba gurim Aqui Pereba gurim Sai do meu pé Sai do meu pé Sai do meu pé Pereba gurim Nossa bunda dela Anaca da bunda dela Tá de preso Meu Deus Pereba gurim Nossa Ela parece um pedaço De saco de batata Tá ligado Vem cá Vem cá Aí a gente abre a porta aqui Vem cá O pereba Vem cá Agora a gente vai arrastar Essa bosta Lá pros delinquentes A gente tem que apertar Barra 7 Mano Barra 7 E eu não sei Se esses delinquentes Vão me notar Que tipo Só É Isso mesmo Mas bater Nossa mano Ele bateu numa mina Com ebola E eu fiquei branca Será que dá de teleportar morta? Não dá de teleportar morta Foda-se Caraca Como? Não Não Pera Eu tava no modo ebola Tio Assim era o ebola Modo ebola Filho da puta Tá Agora a gente vai lá A gente vai lá pra cima de novo A gente bota o modo ebola Nossa Oi Midori Eu acho legal Interessante Que o misterioso caso Da Midori Gurinha Ela nasce aqui E ela nasce dando Uma caminhada pra cá Da onde essa puta vem? Não se sabe Beleza Vamos motivar Ebola Amor de Ai Ai ela caiu Feito uma pança no chão Tá Vem cá Ô bosta Nossa Olha a sujeira Enhaca Que tu fez pelo ar Aí hein Ô Para de te remexer Nossa 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 Vocês tão Nossa Ela tá me seguindo Filho Mano Vocês conhecem Aquela música Do Madagascar Lá Eu me remexo Muito Eu me remexo Muito Remexo Muito Eu me remexo Muito Eu me remexo Muito Eu me remexo Muito Remexo Muito Nossa Agora ela tá fazendo uma sarrada no chão Como assim Midori Gurim Nossa Para com isso menina Nossa Que sarrada no chão O que mina Tchau Calma Nossa Mano Que isso Nossa Midori Gurim Tá que tá Calma Calma Eu acho que acelerei demais Nossa Vem cá Puta Puta Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá Agora a gente Agora a gente Que isso Nossa Eu tava confundindo a atenção com as minhas asas Aí abre a porta Obrigado Gente Obrigado Sociedade Agora a gente tem que ser rápido A gente vai soltar Midori Gurim Vai apertar barra 7 Calma 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 Vamos Oi Zantz Trouxe um caro preto pra vocês Oi Zantz Nossa Tô com uns botão aqui no dedo Não Não Mas eu teleportei Não 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 Porra Filho da Delinquente São de sacanhar Com a minha Não Eu não vou Eu não Eu não Eu não Eu não Eu nunca Surrender Eu nunca Surrender Porque eu nunca Surrender Porque eu Eu nunca Porque eu sou a Ana E o cara E o cara E o cara E o cara Nossa Meu inglês Tá muito bom Ah Mano É Qual é o modo Ah Eu vou Eu vou Não, eu vou fazer o seguinte, mano Nossa, primeiro tiro som dessa porra aqui É extremamente irritante É, não, não dá Dá de matar a professora, não dá, dá, foda-se Matei, foda-se, foda-se, foda-se É, agora a gente vem cá É isso mesmo, tô com uma professora aqui no colo Vai fazer o quê? Vai chamar outra professora pra dizer Que eu peguei a professora no colo? Agora é proibido pegar a professora no colo Só quero fazer carinho, minha professora Só quero fazer carinho Agora a gente aumenta o tempo aqui, né Aumenta o tempo Aumenta o tempo Aí a gente ainda pode teleportar Olha isso, que legal Que legal, nossa Tem que acelerar o tempo pra esses delinquentes chegarem de uma vez Olha que tá travando O meu universo inteiro Aê, tá Giovanna Oi, gente Oi, gente Nossa, falta pouco, falta pouco Meu pai Meu pai Não consigo Eu não consigo quando eles estão me perseguindo Mas calma sim Não, mano Sério, eu não tô conseguindo Mesmo Eu aperto barra e não aparece o menu Será que os delinquentes hackearam o sistema? Não, não vai Só tem um jeito de a gente resolver isso E vai ser o cyborg mode, né, véi? Porque, tipo, é o melhor modo Então vem cá, olha só O piranha Professora piranha Isso, me segue Me segue Deixa eu pegar a espada aqui Só vai me seguir Só me segue Não pensa nem duas vezes A gente vai acelerar o tempo aqui Porque a gente quer ver esses delinquentes se fuder Nossa, mano Tá travando, Giovanna Meu Deus, Giovanna Meu cara É muito chato isso Tem que esperar os delinquentes Eu acho muito estranho Eu acho que eles deveriam vir à aula Que nem os outros alunos Mas por enquanto Como eles ainda são uns bichos que PUM Surge assim do nada Feito bosta Então Tudo bem E a professora bugada lá ainda Mineta, burra do caramba Vem cá Nossa, o anicéfala Vem cá Não, você é minha amiga, né Tchau, matei na frente de vocês Não, vocês não vão querer a cabeça aqui Aqui, ó Aqui, ó Sério? Sério, mano Tem uma cabeça ali Vocês vão cagar mesmo? Não, vem cá Eu preciso de algum aluno aqui Vem cá Não, vem cá Os meninos do clube de ocultismo Ô meu Vem cá Vem cá Não, não tô sujo Puta que pariu Eu não tô sujo de sangue É tinta, irmão Porra Nunca pintou tinta com sangue de vagabunda? Ah, para Não, eu vou ter que tomar banho Caraca, eles querem me ver Nerd Já entendi Mano, já entendi tudo Tá, agora a gente Bota uma roupa Bem de piriguete aqui Não, a gente tem que Prepara de bater na parede Obrigado, Yandrit Você é demais agora Obrigado Agora eu posso teleportar Nossa Calma, calma 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 Vem cá Vem cá Não, vem cá Não, tu vai me seguir Isso Vem cá Vem cá Não, foda-se Foda-se para onde tu vai Agora tu vai me seguir Espero que ela esteja me seguindo Senão vamos nos incomodar aqui, hein Isso Me segue Até que quando daqui a pouco vai atender a porra do telefone dela Eu não quero saber Tá Olha só Olha só Cadê minha espada, mano? Eu quero saber cadê minha espada Tá aqui Quero pegar minha espada Não, eu tenho um torso aqui, gurizada Cês não Esse pessoal não se importa com torços É É aqui, ó Isso mesmo É Ela mesmo É Aqui, ó Matei E aí? Porra Não Como? Não, não, não Tô entendendo Por que? Caralho Eu odeio essas delinquentes, mano Porque parem de me pedir coisa com os delinquentes Eu odeio eles, cara Não, mentira Pode pedir Mano, eu odeio esses delinquentes, cara Sério? Velho É irritante É irritante Tá, eu acho que eu tô fazendo Não Ah Porra Porque eu tava com uma faca, cara Mano, a minha vida A minha vida é um combo de coisas que dão erradas Tipo, eu só tô com uma faca de passar pão aqui, professor E tu já vem tretar comigo, cadela Ah, não, para Não, vem cá, vem cá Não, vem cá Vem cá Eu não quero saber Não quero saber dessa porra Eu já tô bem irritado Tô bem triste Tô bem, tô bem triste com essa sociedade Que não me entende Não me entende Não me entende Tá, mano Tô acelerando o tempo agora Ai, só pra essas delinquentes virem de uma vez Cacete Porra, é foda ser esse Yandrit aí, gente Sério, não queiram ser Olha aí, a vida da Yandrit é bugada É triste Olha lá Olha a bobada, vida Eita porra Levou dez minutos pra vir correndo ali Mas é uma jegueira mesmo É uma jegueira mesmo Oi, gente Oi, gente Oi, gente Aqui é um corpo Não Não Eu não consigo Sério, eu não consigo Vocês viram, eu não consigo Eu tenho problemas Problemas na bunda Que não me deixam fazer isso Eu vou tentar mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez E agora vai ser com punch mode No falcon mode, quer dizer Nossa É falcon mode Tá, obrigado Será que eu consigo falar pro professor agora? Não, ela não gosta de falar com gente Vestida de cosplay Só de espadinha legal Então vem cá É Vem tu Vem cá Vaz me fazer um favor Vaz me seguir Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mano 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 A minha vida Ela é um lag Total, tá ligado Ela é um lag total, minha vida Tá, calma Vamos, vamos, vamos Agora eu vou conseguir, gente Agora, eu sinto, vocês conseguem sentir a esperança? Eu consigo Mano, não era pra aquela mina já estar aqui Sério que ela tem que sair agora mesmo? Não, vem cá, mano, eu só preciso de uma puta É tão difícil conseguir essas puta colegial Hoje em dia, vem cá, ô merda Ó, aquela dali, me siga, aquela dali, eu gostei dela, hein O que é, o que é, o que é, oi, oi Tá me olhando, tá me encarando? Você tá me olhando? Tá me olhando? Por que que é mirar? Desculpa Quero bater na cara de vocês, os sabecas Nossa, a mina, ela demora cinco anos pra vir, pai Olha lá, olha Parece um caracol, rapaz Ai, ai, vem cá Não quero nada, ô merda Quero te bater, meu Ai, aqui é a minha amiguinha, essa aqui é a minha amiguinha Vou apresentar ela pra vocês, ó Ah, agora consegui Vem, vai pegar Vem, pega, pega mais Pode vir, pode pegar Mano, eu vou conseguir Agora a gente tem que subir lá no terceiro andar, né Ai, caralho, que isso? Mano, povo, vocês viram? A mina aprontou do nada O maluco What the fuck Não Vamos pro próximo, foda-se Caguei, caguei, mano Caguei Pessoal, o próximo é da Ana Lima Sempai tenta, professora assassina Primeiro upa skill Pra poder sequestrar alguém, coloca um cyborg mode Sequestra, a professora tira e toda a sanidade da professora Deu uma faca pra ela Mano, isso é genial Então, como a gente sabe, é só no cyborg mode Na porra, por que eu botei no bad time mode? Já tem problema nos meus dedos, o que? Mano Mano, tá Nossa, eu achei que tinha bugado Eu fiquei com uma cara de marreco Mas tudo bem Primeiro eu vou pra aula Que eu não tô afim de tacar puteiro em ninguém hoje É, obrigada Aqui, ó Tá, upei Todos os pontos que eu tinha que upar Obrigado, obrigado Obrigado, gente Agora dá licença que eu tenho que fazer umas coisas Eu tenho que ir na enfermagem Que eu tenho que tirar uns ranhos que tem embaixo do meu dedo Dá licença, dá licença, dá licença Olá, enfermeira Puta Que não me responde Nunca respondeu na minha vida Nunca fez porra nenhuma pela minha vida, né? Agora eu tenho que falar com a professora de educação física Que ela tem que tirar um pedaço de naca Que tem de unha do meu corpo Oi, professora Assim, ó Eu tenho um baú lá onde tá minha unha Vem cá, por favor Me siga Me siga, professora Nossa, tipo Eu imagino a pessoa Numa escola, tá ligado? E tem uma menina que foi correndo feito ninja Tipo Oi, sou retardada Tá, desculpa Mano, tá Vamos abrir aqui a porta Olha, a professora vem girando a mãozinha Mas sabe que a puta vai ser sequestrada Professora, é aqui, ó Aqui, ó Quer tomar as bolas pra tirar a professora Entra Professora, não seja idiota As menininhas aqui eu sei que elas são idiotas Mas não esperar que você fosse idiota, professora Professora Tá me mandando a cabeça, professora Nossa, os peitos dela ficaram de pé, mano What the fuck Nossa, professora Você é meio esquisita mesmo, hein? Você é meio esquisita mesmo Agora a gente Agora a gente volta pra lá Normal, tipo Termina o dia Termina o dia Nossa, sai da escola Professora, sai da escola Você vai sair da escola Tá, tudo normal Consigo sequestrar a puta Meu Deus Sequestrei uma professora, mano Que horror Tá Agora vamos lá Não Caralho Eu sou puro Eu sou puro Eu sou puro Não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Volta pro primeiro dia da semana Nossa, eu vou bugar o tempo de novo Cê sabe que bugar o tempo no Yandere Simulator É uma coisa extremamente erradinha Mas não, não faça isso em casa De bugar o tempo Porque buga E você fica trancado No universo Pra sempre Agora a gente vem aqui em Basement Onde tem uma puta Mano O que? Nigga O que é isso? O que é isso? Meu amigo Cadê a professora? Mano Quem é esta mina? Estamina do cab... É, amiga Quem é você? Quem é você? Porra Cadê a professora? Você estava disfarçada de professora Nossa, você vai sofrer do mal, sua puta Paranha, meu pai Eu não tô entendendo mais nada já Nesse jogo, já Tipo, o que? Não, eu vou ter que vir aqui de novo Cara, eu vou Eu não vou nem falar pra vocês o que eu vou fazer com ela Mas eu vou torturar ela demais Não, não fica com essa cara de bunda aí pra mim Acaba o dia de uma vez que eu vou torturar Eu quero ver quem é que vai vir na sexta-feira Feito maluca pra escola Se vai ser tua ou vai ser a professora É, 18 horas, sim É, ô, que bonito, quinta-feira, né Hora da putaria, beleza, alô Olá Vamos pra escola Ai, que bonitinha, a piranha nova vai pra escola Ô, curte, curte Tá, quero que tu vá pra escola É a professora, mano Tá fã aqui Tu usa peruca, tia Por que? Não, por que tu usa Não, 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 não Amiga, tu usa peruca? Não, tu só pode usar peruca, né Eu quero ver a merda acontecer Não, agora que eu caguei a merda toda Eu quero ver a merda acontecer Professora, aqui, ó A senhora é uma pessoa muito legal Então toma faca aí Quem é que tu vai matar? Mano, eu quero ver tu ser expulsa Porque tu é falsa Nossa, ela vai matar a copona Quem é que ela vai matar? Opa, ela começou a se mexer Quem é que ela vai matar? Ah, meu Deus Vai ser a copona Nossa, não mata a copona Mano, ela tá indo em direção à copona Meu pai Pai do céu Mano, nossa Todo mundo deve estar achando Nossa, a professora tá drogada Herpdere Aí, se põe a bonzinha, atenção A gente põe a bonzinha What the fuck? Ela vai matar a copona Todo mundo Professora Meu Deus Eu tenho que falar uma professora Mas ela é professora E eu rindo aqui Eita, porra Que engraçado, mano Nossa, a professora se furou, velho Caraca, não pode ser Mano, eu quero ver o que vai acontecer Quando o dia acabar, na moral Nossa, não A polícia chega na escola E diz que tá Uma cena seguida de assassinato A polícia descobre o corpo da Kokona Haruka Da Kiyoshi Taizo Que é a professora Se cobrou uma faca Com o sangue da Kokona Haruka Acha as digitais de Kiyoshi Taizo O corpo da Kiyoshi Taizo Tá morto E a polícia não pode prendê-la Não consegue ligar a Henry Tchan Mano, não Imagina que bizarro Tu chega de boa Meu Deus Bom dia, turma Eu sou a professora Normal Aí chega a professora Vamos, gente Matar, matar, matar Matar, matar, matar Kokona está ali Pum, mata Tipo, depois Uma professora mata aluno E se mata, mano Que coisa mais doentinha Porra Beleza, pessoal Vamos pro próximo Senpai Tenta, eu adorei esse aqui Beleza, pessoal O próximo é da Bettina Jurch & Clemens Na sexta-feira Siga o Senpai Até a sua sala Entre na sala Escolha o modo ebola Ou cirno Mate a professora E um aluno Não mate o Senpai Você não precisa Precisará se preocupar Em não aparecer À vista das pessoas Não sei o qual Mas nenhum desses modos Ele irá correr para casa E a inimiga Aquela Maria Chiquinha Loirinha Caralho, mano Chamou a vinda de Maria Chiquinha Loirinha Que ninguém consegue matar Não vai poder se confessar Pra ele No caso A Rivaltyan, né Então, mano Vamos pra sexta-feira Que eu quero ver A Rivaltyan Se declarar Pra um fantasma Que vai ser O bagulho mais Creepy Fucking bizarro Tudo bem Não importa Mano, o que a gente já viu De coisa bizarra Né André Simuleto Novidade, né Novidade Beleza Mano, primeiro a gente ativa ebola A gente vai pra aula Nossa, a gente tem aula Em modo ebola Tá ligado Já começa A cagada já começa assim Já começa a musiquinha aqui De Eu tô doente Eu tô doente Ajuda a maluca que é doente Tá, bom dia Gente Eu tenho ebola Não encosta em mim Que eu tenho ebola Tá, agora vamos pra aula Do senpai, mano Eu sou doente Tô doente Sou doente Tô doente Oi, gente Oi, Kokona Tá, e aí, senpai Matei Professor, ele também morreu E aí, senpai Ele tentou me impedir E morreu Ô, merda Morre, hein, merda Morre, merda Tá, agora a gente vai Terminar o dia Primeiro a gente tem que Levar esse menino lá Pra trás Tem que tomar cuidado Pro senpai Não nos Nossa, as pessoas vão sair Como se a porta tá fechada Ah, eles abrem a porta Nossa, não O Carruto não Pisando no corpo do Carruto Vai Foda-se 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 Tá, mano Agora a gente Acaba o dia, né Nossa Os portões do Os portões do inferno abriram O dia vai acabar O senpai foi pra casa A polícia chega na escola Descobre o corpo de todo mundo Não consegue achar armas Não consigo me ligar Os crimes É, não tem nenhuma evidência Só uma mina com ebola Branca Doente pra caralho Matando todo mundo E André Tchê Está ok O senpai Enquanto ele volta pra casa A líder do clube De ocultismo Tá morta De ocultismo O clube de orçais também WTF É sexta de noite Mano A gente foi pra segunda semana Caraca Meu Deus Meu Deus Descobrimos a América Como jogaram a segunda semana De Under Simulator WTF Man WTF Man Mano Caraca Claro A gente meio que repete A semana de novo Porque chega na sexta-feira Não dá game over Porque o senpai vai pra casa Mano Isso é genial Rapaz Então Se você Que tava cansado De chegar na sexta-feira E ver a merda Daquela Post Se declarar pro senpai Véi Só fazer isso Tipo Taca o puteiro na escola Na sexta Foda-se Deixa o senpai ver Deixa ele ir pra casa Que ninguém vai se declarar Caraca Isso é Genial Véi Genial Nossa Tá de parabéns Tá de parabéns Quem deu esse mito Beleza Vamos pro último Ver aí Já era Tô feliz pra caralho Beleza pessoal O último É da Finite Ativa o Seaborg Mode Desmembro uma piranha qualquer Pega a sua cabeça Vai até a fonte Que o senpai fica sentado E corra contra ela E larga a cabeça A cabeça vai cair dentro da fonte Mano Curioso Curioso demais Achei massa Achei maneiro Achei pomposo Primeiramente O que eu vou fazer Eu vou ativar o Seaborg Mode Nossa tá me dando solução Tô ficando parecendo retardado Agora na frente da câmera Porque eu tô feliz Que eu fui pra segunda semana Eu ainda tô Eu tô eufórico Eu tô eufórico Eu tô eufórico Desculpa Tá 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 beleza Rupamos Ótimo Aí agora a gente vai lá pra seis Foge Nossa a gente tem que pegar uma cabeça Pega a espada Primeiro a gente vai decapitar a professora Tudo dum Piranha Moreu A gente pega a cabeça Nossa A gente correndo com uma cabeça Tá ligado Com licença gente Uma cabeça aqui Vamos soltar a cabeça aqui Nossa o colar dela Não fica bugado Isso é muito estranho Mas tudo bem Cadê minha espada Vamos tentar pegar a cabeça Da Midori Gurin Também Oi Midori Gurin Tudo bom Bom dia pro senhora também Tá mano A gente vem cá E solta a cabeça aqui Bem aqui Bem aqui onde o Senpai Toma banho Não O Senpai O Senpai gosta de molhar Nossa o Senpai vai sentar na cabeça da Midori Gurin Isso vai ser bonito Isso vai ser pomposo de se ver Tá cadê o Senpai O Senpai ele vem pra cá Cadê a porra do Senpai Olha lá Ele vai sentar com a cara Não ele vai sentar em cima da cabeça Caraca ele sentou na cabeça da Midori Gurin Nossa o Senpai Nossa eu tô colada nele Ai Senpai Ai Senpai Ai Senpai Ai Senpai Ai Senpai Eu tô do ladinho do Senpai Ai Senpai Ai Senpai Senpai Nossa foda-se Caralho Senpai Eu não deveria ter let ele ver Caralho Senpai Não Senpai é idiota Mano do Céu Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse Senpai Tenta Mais uma vez Se você não é inscrito Clica ali na minha carinha E se inscreve Deixa o seu like aí E comenta Por favor Num Senpai Tenta Interessante Muito maneiro Que eu não tenha feito ainda Pro próximo vídeo Abraço muskete Valeu Abraço